A rua estava completamente no escuro, duas quadras inteiras, sem energia por horas. A energia aqui na rua acabou por volta de duas horas da tarde. Desde então, olha só como é que está aqui. O fio solto no meio da rua. Não dá nem para saber se tem ou não algum tipo de energia aqui. Segundo os moradores, o pessoal da Enel veio aqui tentar arrumar, mas aí não conseguiram, deixaram o fio solto e foram embora, não é isso, Ronaldo? Exatamente. Estiveram aqui, deram uma olhadinha. Parece que o pessoal não deu conta de arrumar. Talvez não tenha competência para isso. A energia acabou por volta de duas horas da tarde, agora já são dez da noite. E eles não deram também nenhuma oposição para vocês, né? Para nós, não. E nem apareceram aqui mais. Todas as casas da T29, quase no cruzamento com a T9, ficaram sem luz o dia inteiro. Essa cafeteria teve muito prejuízo. Infelizmente, a gente está passando por isso. Não é a primeira vez. É recorrente, né? A gente já fez várias reclamações. A gente pede urgência, a gente tem paciência, a gente paga a nossa conta em dia, né? E a gente tem que passar desse absurdo aqui. Os freezers descongelaram. É muita coisa que fica nessas geladeiras, ó. São geladeiras grandes que a gente teve que esvaziar. E algumas coisas, infelizmente, não tem solução. É jogar fora. Os empresários dizem que não foi a primeira vez que eles ficaram sem energia. A gente já vem aguentando isso há seis meses, que nós estamos aqui de portas abertas, sempre faltando energia, sempre dando um jeito de driblar. A pergunta que a gente faz é o seguinte. O prejuízo que nós tivemos aqui, né? A gente paga a nossa conta em dia. Se você atrasar, o que acontece? Multa no outro mês. Se você atrasar um pouquinho mais, o que acontece? Corta a sua energia. E o contrário? E quando a Enel não atende aquilo que a gente está pagando? Quem vai ressarcir isso pra gente?